Quando você está sobrecarregado, com a alma abalada e o remorso pesa como ferro nos ombros, te deformando. Quando você teve a coragem de atravessar linhas de batalha, cruzou aquele limite sem medo e buscou. Mas todas as estrelas já tinham sumido. E os dias de bênção ficaram para trás, no reiki em que se mistura com a vida, te deixando viver metade dentro e metade fora do tempo. E enquanto o tempo passa de maneira irregular, você pagou com sangue e iniquidade. Quando despedaçado e tomado pela dor, aquele espectro tardio e incerto te prendeu em pensamentos que nunca descansam. E quando os fios da vida desenrolam uma história de queda, de como o monstro, aos poucos, tomou seu lugar. Quando você jura que mal existe, mas a arte ou fingimento insistem que o show tem que continuar, não importa o que aconteça. Quando você está desolado e completamente sozinho e desesperado em casa. Quando o frio atinge os seus ossos. Então descanse seus ossos onde os espíritos se encontram, numa fraternidade de lamentos. Porque a miséria adora companhia. Quando o frio atinge os ossos.